E você já imaginou uma caixa de ferramentas caindo lá do espaço aqui na Terra? Pois é, olha só, isso deve acontecer em algum momento lá pelo mês de abril do ano que vem, sem muitos riscos de machucar alguém. Graças, né? Ainda bem. Astronautas na Estação Espacial Internacional soltaram acidentalmente uma maleta durante uma atividade extraveicular. E agora vejam só que curioso, essa maleta não é tão difícil assim de ver daqui da superfície. Vamos ver os detalhes. Durante uma atividade extraveicular na Estação Espacial Internacional, duas astronautas perderam acidentalmente uma maleta de ferramentas. Surpreendentemente, este objeto agora pode ser visto da Terra. Sob condições ideais, em um céu escuro e longe das luzes da cidade, o objeto pode ser visível com equipamentos modestos, como binóculos ou pequenos telescópios. A maleta se move quase na mesma velocidade e trajetória da Estação Espacial, ficando cerca de um minuto à frente dela. Então, algo que pode facilitar nessa caça ao objeto é usar o mapa disponível pelo site da NASA, que acompanha o Laboratório Orbital em tempo real, e que você encontra o link no site do Olhar Digital. Se a estação estiver passando sobre onde você está, as chances são bem interessantes para tentar ver a maleta voadora. Embora ela deva permanecer visível por alguns meses, a órbita da maleta irá eventualmente diminuir e o atrito com a atmosfera irá queimá-la. A NASA também monitorou a trajetória do objeto com câmeras externas e determinou que não há risco de colisão com a Estação Espacial. Estimativas iniciais sugerem que a maleta reentrará na atmosfera da Terra por volta do dia 21 de abril de 2024, com uma margem de erro de 84 horas. No entanto, segundo o astrônomo e colunista do Olhar Digital, Marcelo Zurita, com seis meses de antecedência, é difícil prever exatamente onde o que restará da queima da maleta irá cair. E um novo dispositivo promete transformar a maneira como interagimos com a inteligência artificial e até mesmo pode significar a diminuição do uso do aparelho celular. Vamos ver agora os detalhes. Este é o AI-PIN, um novo dispositivo alimentado por inteligência artificial que acaba de ser lançado pela empresa U-Man. Ele chegou após muita expectativa e especulação. Ativado por comando de voz, o gadget apresenta um design único. Pode ser dividido em duas partes, um quadrado e uma bateria, que se prendem magneticamente às roupas de outras superfícies. O AI-PIN é equipado com um processador Snapdragon, ainda que o modelo exato não tenha sido revelado. Diferentemente de um celular comum, ele é controlado através de uma combinação de voz, câmeras, gestos e um pequeno projetor embutido. Pesando aproximadamente 34 gramas, o dispositivo é bem leve, sendo acompanhado de uma bateria adicional de 20 gramas. Já a câmera integrada oferece fotos de 13 megapixels e gravação de vídeo. A principal função do aparelhinho vestível é conectar-se a modelos de inteligência artificial utilizando um software chamado AI-MIC. O PIN é compatível com modelos da Microsoft e da OpenAI, incluindo o ChatGPT. Antes do lançamento, houve rumores de que o dispositivo seria principalmente alimentado pelo GPT-4, mais avançado modelo de linguagem da OpenAI. Ele opera com um sistema chamado Cosmos e responde a comandos sem a necessidade de baixar aplicativos. O design minimalista do PIN elimina a necessidade de uma tela inicial ou configurações complexas. O usuário pode simplesmente falar ou tocar no PIN para realizar comandos ou obter informações. Envio de mensagens, chamadas de voz, resumir e-mails, traduções, buscas em tempo real e mais. A U-Main planeja adicionar funcionalidades de navegação e compras e abrirá o sistema para que desenvolvedores criem ferramentas conforme o gosto. O AI-PIN, quando chegar às lojas dos Estados Unidos no início do ano que vem, deverá custar perto dos 700 dólares, 3.400 reais na conversão direta. Uma taxa mensal de 24 dólares oferece ainda um número de telefone e cobertura de dados por uma operadora norte-americana. A U-Main espera que o dispositivo evolua como os smartphones, melhorando a experiência do usuário ao longo do tempo e com chances de mudar nosso dia a dia em relação ao uso do celular.